Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá rato, então você tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, então você tá piscando já sabe tio, tá gravando, mas tamo nós aonde irmão, é na correria das entregas, e você sabe onde que você tá né irmão, é no canal Primeiragem de Poços de Caldas, é um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e motofilmador, depois irmão, que eu comecei a fazer a motofilmagem, eu nunca mais saí sozinho tio, tenho sempre alguém acompanhado na minha garupa irmão, é nóis, Estamos indo agora lá no Corrego Dantas, Corrego Dantas é um vilarejo que tem aqui próximo de Poços de Caldas, tamo indo levar uma pizza lá tio, e é um breu, a cidade não tem, ai cidade ó, a cidade, a estrada não tem luz, só tem luz aqui no comecinho, quando você começa a sair de Poços de Caldas, ó, cachorro na pista tio, isso é um perigo danado, eu descobri uma coisa, o cachorro escuta a buzina, é tiozão, ele escuta a buzina, é, eu achava que não, não adianta buzinar que o cachorro não vai escutar, não, ele escuta, eu comecei, eu percebi isso, aí comecei a buzinar, toda vez que eu vejo um cachorro, eu dou uma buzinadinha, né meu, e, e aí o cachorro sai da frente, alguns né, tem uns que não escuta não, tem uns que não percebe e tal, mas a maioria percebe, vocês vem comigo aí, nossa, cheio de bicho, cara, vá, vamos diminuir o farol, o que que teu tá parado aí tio, quebrado? Ah, tiozão, eu não vou parar não, cê é louco, tio, eu sou entregador de pizza tio, ha, cê é louco tio, cê tá aí no meio do bêus pedindo ajuda, ha, mas não para mesmo irmão, cê vai me desculpar tio, eu gosto de ajudar as pessoas, mas, meu, sei lá, cara, perigoso demais, né meu, vai saber o que que o cara tá arrumando ali, acabou a gasolina, sei lá o que que aconteceu, se eu parar pra te ajudar tio, vai esfriar a pizza, o cara vai ligar lá reclamando, ae mano, teu entregador veio aqui entregar uma pizza pra mim, cara, me entregou a pizza fria, o que que aconteceu, o bagulho já é longe, velho, cheio de curva tio, ah, cê vai me desculpar irmão, não dá pra parar não, Deus que te ajude aí tio, é, complication irmão, complication demais, acabou a gasolina, será, e aí, como é que faz? Colocar a gasolina antes né irmão, se você ver que tá na reservinha, você já, já chora, já manda encher o tanque, é, ruim aí ó, quando tem carro assim na frente, complicado, velho, aí já, já atrasa tudo, ah, eu vou tio, eu vou que tô de fez, é malandro, tô de fez nessas cruz, eu vim a sentido corgodantas, ai, caramba, segura, o Thiago Luqueza não gosta não, o Thiago Luqueza é o meu amigo, ei, Thiagão, ele fala assim pra mim, não, Itamar, não faz isso, vou te dar um dislike, vou te dar um dislike, porque você fez isso de errado, ou não sei o que, não sei o que lá, não faz isso e tá, é tio, mãe, como é que faz irmão, eu entrego um pizza tio, e é 13 quilômetros pra ir, 13 pra voltar, e aí, como é que faz, vai arriscar a vida, ai, tem que arriscar, né irmão, a gente tá de fez 250, a ultrapassagem é mais violenta, né não, ai, caramba, como que vamos tio, o cara é do Fox, ali, ali tinha uma retinha, né irmão, agora nessas curvas aqui, não dá pra você arriscar, como é que você arrisca uma ultrapassagem, ou uma curva dessa aqui, não tem jeito, meu, o campo de visão é zero, olha lá, tá vindo um, ó, tá vendo, é tiozão, não é fácil não, aí você acelera, né meu, aumenta a velocidade pra poder passar, aí o que acontece, pumba, não dá, a gente arrisca, mas até um certo ponto, né meu, aí quando não dá, não dá, e aí vocês, tudo bem, tudo tranquilo, ah, mais uma vez, só tenho a agradecer, cara, muitas, muitas amizades, a gente fez pelo, pelo YouTube, aí, né cara, você vê o Thiago Luquezzi, mesmo, é um cara que tá lá nos Estados Unidos, ele curte, é, os vídeos do Barbeiragem Pós-Dicada, porque ele é daqui, e é uma maneira dele ver a cidade, né meu, ver como é que tá a cidade, as ruas da cidade, matar a saudade, e por incrível que pareça, ele achou o meu canal, através de um vídeo polêmico, né, um vídeo que viralizou, e eu nem lembro qual que é, depois você me fala aí nos comentários, ô Thiago, qual foi, através de qual vídeo que você me achou, e através desse vídeo, ele começou a me acompanhar, inclusive, ele entrou fazendo uma crítica, né meu, alguma coisa que eu fiz de errado lá, que eu não lembro o que que é, e aí a partir desse vídeo, ele começou a me acompanhar, né meu, começou a entrar e tal, e começou a gostar, é agora tio, vamos, é nóis, aí tamo de frente em 250, maluco, ô, mas o cara tá com o farol alto, velho, tá f*** eu aqui, baixo o farol tio, deu um reflexo do caramba, aí aqui ó, já tem uma, uma luzinha, tem um radar aqui ó, que nós já chegamos no Corgo Danta, foi rapidinho né tio, ó, radarzinho, vamos passar a quarentinha, o radarzinho vai mostrar lá, nós tamo passando no meio do sensor, não apareceu, por que tiozão, poxa, aí eu mostrando o vídeo, mano, quanto que tava a minha velocidade, bicho, tá louco, eu tô um bicho na minha boca, tô com a viseira aberta, minha viseira é espelhada, não tem jeito não tio, e eu vou dar com ela fechada, ali é, ali onde tá o radar ali, é o vilarejo, corre o Dantas, nem sei, da onde que pertence isso, aí depois do vilarejo, tem o Frigo Nossa, que não me paga nada, pra fazer merchan, mas é um ponto de referência, e aí depois do Frigo Nossa, você já fica esperto, fica esperto, que é um hotelzinho, que tem aqui, à esquerda, opa, segura tiozão, não vai cair não irmão, é um hotelzinho da hora, uma pousadinha, né meu, vocês vão ver lá, ele fica aqui à esquerda, nessa curva não, acho que é na outra, acho que passam as duas curvas ainda, olha o motoqueiro aí, ah, o outro perigo, que tem muito grande aqui também, a gente ia atropelar, animal silvestre, anta, viado, o que mais, tatu, gambá, olha lá, o hotelzinho lá, ó, e é perigoso mano, é perigoso por causa do, é bem numa curva aqui ó, e você vem dando sinal de luz e tal, pá, 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 e pronto, chegamos, é malandro, vixi, quanta, quanta mosquito, é nóis, amém, amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí recebendo essa mensagem, é uma mensagem muito bacana, Paulo falando aqui na carta que ele escreveu aos romanos, no capítulo 4, verso 19 e 20, falando sobre Abraão, quando Abraão, né, recebeu uma promessa de Deus, olhava para ele, olhava para a circunstância, falou, mas não tem jeito de acontecer isso, mas apesar disso ele creu, o versículo 19 diz, e sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado, a promessa de Deus a Abraão era que ele seria pai de multidões, sendo que ele não tinha nem um único filho natural dele, né, legítimo dele, e Deus fala que ele seria pai de multidões, ele olha para o corpo dele, fala, rapaz, não estou dando conta não, 100 anos, para a Sara, já não tinha mais o vigor de antigamente, e ela era estéreo, mas, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo, quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, às vezes a gente olha para nós, olhamos para as circunstâncias, olha para o dinheiro, olha para a saúde, olha para o casamento, olha para isso, e olha para aquilo e fala, rapaz, não tem jeito não, o que Deus falou, o que está escrito aí, é muito bonito, é bacana, mas é para outra pessoa, para mim não tem jeito, porque olha a minha condição, a condição de Abraão também era completamente desfavorável, era praticamente impossível, mas, a Bíblia diz, a atitude dele, ele não desfaleceu a fé, ele não deixou a fé morrer, ele dava glória a Deus, Deus falou glória a Deus, Deus é capaz de cumprir, Deus é fiel para cumprir o que prometeu, eu não sei quando, que jeito, que cor, que forma, que dia, mas eu sei que Deus, ele é capaz de cumprir o que ele prometeu, e glória a Deus por isso, e eu vou tocar a minha vida, olhando para o Senhor, vou tirar os olhos de mim das circunstâncias, vou olhar para a palavra, vou ouvir a palavra, vou viver segundo a palavra, e o resultado foi qual? Se tornou pai de Isaac, Isaac se tornou pai de Jacó, Jacó, as doze tribos de Israel, e toda essa história, chamado pai da fé, Abraão, amém? Que você seja um filho desse Abraão, um filho na fé desse Abraão, que você também tenha as características de Abraão, que você não desfaleça, mesmo que você olhe para si, não encontre nenhum resultado positivo, não tem importância, Deus falou, ele é capaz de cumprir isso, amém? Deus tem milagres para a sua vida, Deus deseja manifestar o poder dele, e o cumprimento da palavra dele na sua vida, creia, acredite no que Deus falou, você vai ver as coisas acontecendo, amém?